20 mil likes pra eu dirigir. É 20 mil likes pra você dirigir, vai. 20 mil likes eu diria. Bom, rapaziada, é isso. Eu já cheguei aqui em casa. Vocês viram o primeiro rolê aí. Mano, foi da hora. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar o carro novo pra Fernanda porque ela não viu ainda. Ela nem sabia que eu tinha comprado. Falei pra ela agora há pouco aqui que ela viu meu Instagram e ela falou como assim? Falei, não, eu comprei um carro novo. Mandei ela até se arrumar e falei vamos dar um rolê de carro novo. E aí? Mandou não, pediu pra eu me arrumar. Pedir, pedir. Acho que essa foi a primeira vez que você não conseguiu, que você conseguiu esconder 100% o segredo. Que sempre que você comprava moto eu falava uma coisa. Eu ficava falando vou comprar tal moto, vou comprar isso, vou comprar aquilo. eu ficava... Essa foi a primeira surpresa e surpresa mesmo. Que eu fiquei surpresa mesmo. É isso. Então é isso, rapaziada. Lançamos a nave nova. Vamos lá conhecer a nave. Beleza? Bora lá? E aí, parça. Já sabe que carro que é? Lógico que não. Imagina. Não, tenho quatro opções. É... Com a Mitsubishi Lancer. Audi... Sei lá o que, que parece que é um carro de funerária lá. Espero que não seja. O RS6. Acho péssimo. É... Falei quantos? Dois? É. M1, M2, M3, I, sei lá o que. Alguma coisa assim. Que eu não entendo. Ou... Não, esses eu acho. Tinha mais um. Fugiu na minha cabeça agora. Não sei, acho que esses. Tinha mais um. Que eu acho que você gostaria de ter. Beleza. Acho que só é difícil. E aí, rapaziada? Será que ela sabe qual que é? Você fez assim? É a Zuri. Que lindo. Que lindo. Vou chegar na frente do carro pra fazer isso. Que lindo. Então, agora você fica aqui que eu vou lá cobrir o carro. Fica aqui, ó. Vai cobrir como? Com a capa. Aham. Já vem. E aí, rapaziada? Cobriu o carro. Agora eu vou chamar a Fernanda aqui pra ver a reação dela pra saber qual que é o carro novo, hein? Será que ela vai saber qual que é? Vamos ver. Olha, de olho fechado. De olho fechado. Vai bater, vai bater. Vai bater. Cuidado. Vai. Vem, 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 vem. Vamos ver, vamos ver. Você descobre que carro que é? Sim, se tiver na capa, se tiver no formato, você vê. Se tiver na capa, dá pra ver. Olho fechado. Pode vir reto. Pode vir reto. Ai, meu Deus. É BMW. Qual que é agora ficou difícil. E aí? Vem mais pra luz aqui pra ficar da hora o vídeo, senão... E aí, qual carro que você acha que é? É uma BMW, mas não sei qual. Não sabe qual. Não faço ideia, pra mim é tudo igual. E aí, chegou a nave, hein? Chegou a nave espacial. É? Nunca sei quando você tá falando sério ou você tá... É sério, agora é sério. Agora é minha. É? É. Parabéns. Você merece. Agora é minha, rapaziada. Agora é minha. Quer descobrir? Hã? Quer descobrir? Ou quer que eu descubro? Hã? Eu fiquei parada ali na rua, daí passou na outra rua lá um... Um Audi tipo esse dali que eu falei que achava feio. E eu falei, velho, eu não acredito. Daí eu achei que você ia dar uma volta e vim tipo fazer isso. Eu vim com o carro. E eu falei, coitado, logo pro carro. Vai tirar a capa? Tem que ir devagarzinho, com cuidado. Tá, mas vai ficar desgatado? Então, com cuidado. Pode? Pode? Que cor será que é? Tá quente? Tá quente ainda. É que eu não queria ver antes de ir. Eu sabia que você ia virar essa cor. E aí? O que você acha? É? M3. Arrasou. Parabéns. Parabéns. Que Deus te abençoe nessas conquistas. Muito trabalho. Linda. E aí, rapaziada? Do show? Eu não imaginava que ia ser essa. Porque você falou que estava muito caro. Que talvez você não ia conseguir. Ah, dá umas pedaladas, né? Umas parceladinhas suaves, mas... Sim, ué, você trabalha pra isso. Eu sempre falei, você tem que aproveitar. E aí, rapaziada? Mano, essa é a minha M3 e essa é a reação da Fernanda aí. Curtiu, gata? Muito. Da hora. Sua cara. Da hora demais. Ó, fecha o retrovisor. Tá, não vai subir lá em casa? É, então. Ó. Abre o retrovisor. Vai deixar eu andar? Ah, não sei não. Vou sim. Sei não. Com certeza. Quer olhar por dentro? Vamos olhar por dentro? Lógico. Vou ter que cuidar com o meu esmalte vermelho aqui. É. Liga a luzinha aí interna. Tem duas luzinhas. Calma aí. E aí, curtiu, gata? Adorei. Interior branco, pá. Arrasou. Da hora, né? Tô sem reação. Também tô sem reação até agora, sem acreditar. Tá, mas qual que foi o rolê? Porque a gente ia viajar hoje, daí você inventou hoje de ir lá e pegar. É, porque eu já tava com o carro pago a porra toda, aí eu falei, eu quero pegar, ui. Tava pago já? Já. Por que você ficou, tipo, você não quis ir buscar antes? Você tava esperando? Não, eu terminei de pagar ontem. Na entrada, né? Então, eu tava desconfiada que você tava aprontando alguma coisa. É, aquele dia não apareceu e os caras soltou uma lá. É, quando vai buscar. Não, sim, seu amigo soltou essa. Daí, quando eu virei, você tava fazendo assim. Mas daí, depois eu vi, ah. Não apareceu o carro em casa. Ele é ansioso. Ele não ia tá com o carro, tipo, comprado sem pegar. Aí, outra que eu tenho acesso a sua conta bancária. Eu tava vendo umas transferências, mas, tipo, não vi o que que era. Uhum. Eu acho que tinha algo a ver. Ou você tava bancando uma amante. Linda, maravilhosa. Ó, aperta no freio. Aí, aperta o botãozinho start-stop ali. Eita. E aí? Linda. Já vou opar aquela foto, assim, ó. A minha transição de São Paulo, né? Pra variar. Só depois que... Essa luzinha muda de cor, né? Então, eu não sei. Eu acho que tem como trocar. Muda. Muda da cor azul. Azul ou branco. Tem várias cores. Eu não sei mexer nada no carro ainda. Tem muita coisa pra prender. Pode soltar o freio? Pode soltar. Parabéns. Parabéns. Fazer algumas coisinhas. Mas é isso. E aí, curtiu? É esse interior da hora, né? Muito. Essa luzinha aqui dá pra trocar, assim. Cara, é animal. Animal. Tem um monte de coisa pra prender. Não sei nada ainda. Não sei. Já já deserrou. Acho que das motos mais difíceis. Não. Cara. Ó, o bagulho é top. Para. Deus te abençoe muito. Deus te abençoe. Você está sempre. Cada dia mais. E o breve me dá um desse também. Chique. E é isso. Então é isso, rapaziada. Essa é a reação da minha mulher. Ela não tinha visto ainda. Mas tá aí. M3zinha. Tem que tirar. M3zinha tá aí em casa. Vou fazer algumas modificações. E vai ficar da hora, ó. Depois eu vou gravar a reação dela. Primeira vez andando de M3. Pilotando, né? Não. Na passageira. Vamos que vamos. Desce aí, gato. Pode apertar o start stop. Start stop ou em cima off? Não. Start stop. Aí. Agora pisa. Pisa no freio não. Só apertar de novo. Não precisa apertar no freio não. Só aperta de novo, é. Aí. Já era. Vai passar uma foto aqui. Nossa. Deu um 360 no carro? Hã? Deu um 360 no carro? Não. Aí a frente. Top. Outro lateral aqui é igual. É normal, né? Não, deixa assim. Deixa assim. Que depois passa o paninho e limpa. Fazer merda. Traseira também. Dois escapamentos. O bagulho é top. Carbono. Carbono. Carbono, gato. Olha. Mano. Ai de você. Hã. Ficar desfilando por aí sozinho. Hã. Viajar sozinho com esse carro. E esquece. Não é a mesma coisa que a moto, gato? Não. Não tem nada a ver. De moto é uma coisa. Hã. De moto você usa a mão no posto. Você não leva a garupa. Hã. Já tô nervosa. Ai, ai. Você é louco. Top demais. Curtiu? O bom é que seus carros, suas motos são sempre, tipo assim, bem reconhecíveis. Então, gente, se vocês verem alguma coisa, pode me chamar no Instagram. Curtiu ou não? Qual que é a nota pro carro? Dez. Linda demais. Top. É isso, rapaziada. Esse é o caranga. Essa é a cara da Fernanda. E é isso. Alô. Tamo junto. Pede pra rapaziada deixar o like aí, ó. Gente, deixa um like. Vai, 10 mil likes aí pra ela andar comigo. Pra ver a reação dela. Não, 10 mil likes pra eu dirigir. 20 mil likes pra eu dirigir. 20 mil likes pra você dirigir, vai. 20 mil likes eu dirijo. 10 mil likes você me leva no... Não, você vai me levar no... Que que porra é essa? Pra gravar vídeo. E é isso. Não vou nem... 10 mil likes. Eu não vou nem sair com ela daqui agora. Que eu quero pegar a reação dela. E eu não tô com o suporte da GoPro ali. Ah, tá. Então... Tem que colar. Tem que ir lá em casa pegar os portos. Esqueci. Tá. E é isso. Então que vamos. Maravilhoso. Top. Tamo junto rapaziada. Deixa o likeão. Se inscreve no canal. E é nóis. Fui. E é nóis. E é nóis. Solo super. E é nóis. E é nóis. E aí. E aí.